Independência para o empreendedor é o próprio negócio, para os agricultores é a terra, a produção, para os desempregados independência é a oportunidade, o emprego, a renda, para os excluídos é a inclusão social, para o doente é a saúde, para o atraso independência é o desenvolvimento, para o jovem independência é um futuro com esperança. O nosso povo que lutou bravamente por independência não abre mão de democracia, não abre mão dos seus verdadeiros significados.